E a nova presidente da Caixa anunciou o fim, sabe de que, gente? Daquele empréstimo anunciado no fim do ano passado, em cima do Auxílio Brasil. O repórter William Stavares traz essa notícia completa pra gente agora. William Stavares, vai estar aqui? Isso, fala, William Stavares. Isso mesmo, Douglas, a presidente da Caixa Econômica Federal fez essa suspensão do empréstimo consignado do Auxílio Brasil. O anúncio foi feito nesta quinta-feira. De acordo com a presidente, essa suspensão acontece por dois motivos. O primeiro deles é que esses contratos precisam ser revistos. E o segundo é sobre os juros altos. Vale ressaltar que esse consignado do Auxílio Brasil, ele foi criado por meio de uma medida provisória, que teve o aval do Congresso Nacional e a medida também foi sancionada. Aprovada pelo então presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, o Tribunal de Contas da União, no ano passado, chegou a pedir a recomendação da suspensão desse consignado, porque a medida foi aprovada justamente durante o período eleitoral. Na semana passada, o governo federal informou que essas pessoas que fizeram o empréstimo consignado pelo Auxílio Brasil serão incluídos no programa Desenrola Brasil, que tem por objetivo reduzir esse endividamento dos brasileiros. Eu volto com você, Douglas.